Bom gente, vamos lá então Agora eu vou ensinar vocês a como fazer o processo inverso Que é retirar a expressão booleana a partir de um circuito lógico Quando você pega um manual, pega qualquer situação onde você possua o desenho Você possua o circuito lógico Para você retirar a expressão booleana desse circuito Para poder manipular ela de alguma forma ou tentar simplificar Através de álgebra de boole ou mapa de Carnot Que é o que vocês vão aprender daqui em algumas aulas Então, esqueça, tá? Essa expressão aqui em cima, um foque aqui Eu peguei esse mesmo circuito que a gente retirou da expressão Para fazer o processo inverso Para mostrar para vocês que a partir dele Eu vou retirar essa mesma expressão que está aqui em cima Tá bom? Então, como você vai fazer para retirar a expressão booleana A partir de um circuito? Você vai analisar passo a passo e ir escrevendo em cada saída Qual a expressão de cada porta lógica Então, por exemplo, aqui Qual que é a expressão dessa porta lógica E aqui? O que essa E está fazendo? Ela está multiplicando A barrado B barrado e C barrado Então, você escreve aqui A barrado B barrado C barrado E aqui? O que essa porta E está fazendo? Ela está multiplicando A, B e C Então, você pega e escreve aqui na frente A, B e C Tudo bem? Feito isso O que essa O está fazendo? Ela está somando essa expressão com essa expressão Então, nessa O, o que eu vou fazer? Vai ficar A barrado, B barrado, C barrado Ou Quem? A, B e C Estou somando essa entrada com essa entrada Beleza? Então, na entrada dessa O Está vindo essa expressão Certo? E nessa O, está vindo o quê? Está vindo a saída dessa E aqui E qual é a saída dela? É a multiplicação entre A B barrado C barrado Tudo bem? Então, aqui Eu não estou somando esse conjunto Que está entrando aqui Que está aqui nessa entrada Então, a expressão dessa O fica o quê? Esse conjunto aqui Que é o A barrado B barrado C barrado Ou A, B e C E tudo isso aqui somando com quem? Como que está aqui Que é o A B barrado C barrado Tudo bem? Agora, tudo isso aqui Está entrando nessa entrada dessa O E o que tem na outra entrada da O? O conjunto dessa expressão aqui Que é o quê? A barrado E B e C Barrado Então, nessa entrada da O Está vindo isso aqui E nessa outra aqui Todo este conjunto aqui Certo? Então, qual é o valor do S? É a soma desse conjunto Com esse conjunto aqui Então, S É igual ao quê? O valor desse conjunto Que nada mais é do que o próprio A barrado B barrado C barrado Ou A, B e C Que é daqui Ou A, B barrado C barrado Ou O que está aqui A barrado B, C barrado Certo? Então, está aqui O valor do S Tudo bem, gente? Não é difícil Só ter paciência E fazer essa análise Tá bom? Então, vamos para um outro exemplo Então, veja que voltou Isso aqui É exatamente O que está aqui em cima Tá bom? Então, vamos para essa expressão agora Como é que eu faço Para começar a retirar A expressão desse circuito? Basta eu pegar Cada saída De cada porta E escrever a expressão dela Respectivamente Então, aqui O que eu tenho? Eu tenho uma soma De A barrado Com B barrado E aqui O que eu tenho? Eu tenho C barrado Então, essa porta Está fazendo o que? Somando isso Então, eu tenho o que? A barrado Ou B barrado Ou C barrado Nessa outra aqui Eu venho com D Então, eu estou somando isso Com D Então, aqui Eu tenho D Então, aqui eu tenho o que? A barrado Ou B barrado Ou C barrado Ou D Tudo isso aqui Está multiplicando Através da porta E Com C Então, aqui nessa saída Eu tenho o que? A barrado Ou B barrado Ou C barrado Ou D E C No entanto Aqui tem um grande detalhe Que você tem que se preocupar Que é o que? Se você deixar a expressão Exatamente assim Eu não te falei Que a multiplicação É prioridade Com relação a qualquer coisa? Então Se você deixar a expressão assim O usuário vai entender o que? Que primeiro teria que ser feito A multiplicação entre o C e o D Aqui, está vendo? Porque não é prioridade? É a multiplicação E depois somar com o resto E não é isso que o circuito está mostrando O circuito está mostrando o que? Que eu estou fazendo primeiro as lógicas E depois o final de tudo isso Que eu estou multiplicando com o C Então, o que eu tenho que fazer Para dizer que primeiro Eu tenho que resolver isso E depois multiplicar com o C? Eu tenho que colocar um parênteses Agora sim Eu estou fazendo essas somas E depois multiplicando com o C Certo? Então, o S aqui Quem que é? A barrado Ou B barrado Ou C barrado Ou D Que multiplica a minha variável C Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, na nossa próxima aula Eu vou retirar as expressões booleanas Daqueles outros dois circuitos lógicos Que a gente fez anteriormente Tá bom? Forte abraço Um bom dia E até mais